Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Joaquim. E hoje vamos mostrar para vocês um pouco da Catedral St. Mary e do King John Castle. Exatamente! Mas antes, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para acompanharem nossas viagens aqui pela Irlanda e pelo mundo. Se inscreva no canal. E hoje participamos do culto aqui na Catedral St. Mary's Cathedral. Essa igreja tem mais de 800 anos. Ela foi construída na Idade Média e é o prédio mais antigo aqui de Limerick. Originalmente era uma igreja católica, mas depois passou a ser protestante e hoje pertence à Church of Ireland, a Igreja da Irlanda, que faz parte da Comunhão Anglicana Mundial. E muitas igrejas aqui, principalmente as medievais, costumam ter um cemitério dentro da área da igreja, onde foram enterradas pessoas importantes para a cidade e para a igreja. Como por exemplo aqui, temos um organista e mestre do coro que foi enterrado aqui com a esposa. e cada lápis está escrito, alguma coisa, a memória e alguma frase também sobre a vida eterna. E ali ao centro nós vemos o altar. Aqui nas laterais tem a bancada coral, onde o coro fica. Vejam que lindos esses vitrais e os lustres também. Aqui fica o pregador e aqui na lateral também temos mais vitrais. E eu faço parte do coro da Catedral. Já vou colocar aqui a minha beca para participar do culto. E essa é a sala de ensaios do coral. Vejam que interessante. Tem ali um piano. As partituras ficam sempre organizadas. E tem alguns zinários aqui também. Vejam, bem interessante. E a beca que a gente usa é essa aqui. Tchau. 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 E aqui nós temos o órgão da Catedral. Vejam que impressionante. Ele foi construído originalmente em 1624. Vejam há quanto tempo atrás. Mas ele sofreu algumas restaurações ao longo do tempo. E essa versão é agora já do século 20. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que ele é. Agora está fechado. Mas vejam que interessante. Ele tem quatro teclados e os tubos aqui. Tchau. 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 E agora vamos visitar o castelo King John's Castle, construído pelo rei João João da Inglaterra, mais de 800 anos atrás, em um antigo assentamento viking. Vamos lá então conhecer! E aqui é a parte inicial da visita ao castelo, John Castle, e essa parte é interativa e conta um pouco sobre a história da cidade e também a história do castelo. Legenda Adriana Zanotto E aqui temos uma marquete de Limerick em 1535, muito bonita, bem aqui, olha, temos o castelo, bem aqui, o King John Castle, e bem ali naquela ponta mais alta temos a Catedral St. Mary. E aqui eles contam as histórias de diversas batalhas que aconteceram de independência e é bem interativo. Aqui nessa bola, se a gente puxar, a gente tem uma ideia do peso da bola de canhão que era então utilizada na época nas batalhas. Aqui fala mais dos canhões, vamos ver aqui, tem que apertar. E aqui temos alguns achados arqueológicos que mostram como o castelo era antigamente. E aqui nós temos a Praça Central do Castelo, onde aconteciam jogos e treinamentos também. Vamos dar uma olhadinha aqui ao redor. E aqui nós temos alguns objetos da época medieval, vejam algumas espadas aqui, tem essa que é super pesada, ela é de ferro, além das espadas temos também aqui desse lado alguns escudos, também algumas bolas de canhão ali, vejam vários objetos de como era então o cenário, como era na época medieval. E vamos agora aqui conhecer então aqui onde eles faziam então os objetos de metal, principalmente para a guerra, vejam aqui toda a armadura para os soldados usarem, as couraças, os capacetes, então eram feitos pelos ferreiros. Tchau. 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 E esse foi mais um vídeo sobre a cidade de Limerick, espero que tenham gostado. deixe aí nos comentários o que vocês acharam. E continue acompanhando o canal para novos vídeos daqui de Limerick e do mundo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.